E em Urucurituba, a mais de 300 quilômetros de Manaus, recebeu ações do governo presente que incluem práticas de cidadania, saúde e fomento ao setor primário. O município distante cerca de 218 quilômetros de Manaus recebeu a comitiva do governo do estado através do programa Governo Presente. Diversos benefícios foram entregues à população, como cartões do produtor, cadastro ambiental rural, máquinas e equipamentos agrícolas, equipamentos médicos e vacinas. Produtor de cacau e presidente de uma associação de produtores rurais do município, Jailson Soares, não esconde a felicidade em receber um novo trator que ajudará a comunidade a mecanizar as terras e melhorar o rendimento no final das colheitas. A gente só agradece o governador, a intenção e o objetivo é aumentar a nossa produtividade da nossa produção, já que nós moramos na zona rural e a gente fica feliz demais por isso. É o segundo implemento, na verdade o terceiro implemento, primeiro foi o caminhão, segundo duas casas de farinha e agora essa máquina aqui que a gente só tem a agradecer e muito obrigado ao governador. A Agência de Desenvolvimento Sustentável ainda entregou kit-feira com tendas, mesas, coletes e outros materiais para auxiliar o produtor rural. Proporcionando aí para os feirantes um local apropriado, né, para o produtor tá, colhe ali a sua produção e vem para vender e comercializar o seu produto diretamente para o consumidor. Então com certeza um espaço como esse é muito importante para o setor primário. Mais uma ferramenta para a festa do cacau. Exatamente, exatamente, onde também o pessoal do artesanato pode estar comercializando aí o seu artesanato, então uma entrega muito importante aqui para o município. Ações e anúncios importantes foram realizados, como a assinatura de convênios para a realização da tradicional festa do cacau, pavimentação das ruas do município e a construção de um novo hospital com capacidade para 40 leitos, somando 12 milhões de reais. Uma estrutura melhor, que dê condições de atendimento aos pacientes que moram aqui e também de municípios próximos. Com isso, outros municípios virão para cá e será uma unidade, né, já nesse conceito de modernidade, de sustentabilidade. O projeto, inclusive, foi discutido entre a nossa Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde do município, para atender toda essa demanda que o município de Urucurituba recebe. Um momento histórico para o município e nós só temos a agradecer, primeiramente, a Deus o bom coração do nosso governador de ter vindo e trazendo essas notícias. São mais de 20 milhões anunciados hoje, um presente para o nosso município. Se Deus quiser, agora, com muito esforço, com a parceria do governo, começar essas obras e o povo depois recebê-las. Então, uma gratidão muito grande, principalmente também que nós recebemos ontem do governo mais de 2 mil cestas básicas que já vão chegar também às famílias atingidas pela enchente. Um momento de agradecimento, sempre, primeiramente, a Deus e, em segundo lugar, ao nosso governador, pelo bom coração, por tudo que foi feito. Obrigado mesmo, em nome do povo de Urucurituba.